Música Que eso va mi gente, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura Y hoy estamos desde un paraíso de Panamá Un lugar demasiado hermoso, un lugar épico como la palabra que siempre digo Y bueno, es uno de los lugares más ranqueados de todo Panamá Y hoy estamos en Isla Escudo gracias a la gente de No Win Panamá Estamos en este paraíso, estamos comenzando esta aventura Recién llegamos al lugar donde vamos a acampar, ahora vamos a un camping Y ahora vamos a salir a conocer este épico lugar con aguas cristalinas, arena blanca Allá está la gente esperando Y bueno, a comenzar esta aventura, este momento, este lugar épico Que tiene mucho para disfrutar ¡Suscríbete al canal! 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 já estou a ponto de ir para o campamento, para comer porque é muito fome, esse é o que está realizando esse trip qualquer coisa, contato na descrição, na descrição, na descrição do comentário e um trip a outro nível, o lugar está espetacular, está de outro mundo não havia visto em nenhum lugar de Panamá algo como aqui águas cristalinas, arenas blancas, olha isso agora o sol que está pegando como coisa mala mas vamos direto ao campamento, então continuamos com essa aventura e vamos ver como termina e eu gostaria de conhecê-te mais tarde, mais tarde para poder te dizer o que precisas de saber, precisas de saber todo o tempo que você está na minha mente, na minha mente porque eu não me importo se estou caindo longa como estou caindo com estamos já no dia 2 de esta aventura, são as 7 da manhã e já estamos listos para seguir vamos a ir a um lugar que se chama Isla Tiburón estamos já desempacando tudo aqui na playa passamos uma noite bastante cool tivemos uma experiência divertida diria eu com uma pequena chuva que nos tocou às 5 da manhã mas tudo estuvo cool parte da aventura estás em uma isla e qualquer coisa pode passar uma recomendação personal por erro não traje repelente de mosquitos é que têm obrigatoriamente que trazer repelente porque prácticamente me comieron acho que as minhas pernas podem dizer muito mas só acho que esse foi o único inconveniente que eu tenho e agora vamos a seguir disfrutando de esta aventura vamos para Isla Tiburón um pequeno desayuno ou talvez desayunemos já em outro puerto a aventura hoje vai ser, se não me equivoco vamos a ir ao puerto Cusapim que é a capital, ou se poderia dizer que é o centro da comarca Nove Buglé já que como sabemos estamos em Escudo de Baragua e Escudo de Baragua, a pesar do nome realmente pertenece a lo que é a parte da comarca Nove Buglé assim que continuemos com esta aventura veamos que podemos fazer vamos a fazer escenas a outro nível acho que começaremos com as cinemáticas e a seguir em este viaje assim que nos vemos no próximo clip vamos lá! 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 iiacey ésta es una 곳! este lugar está pasado! o sea! todo el trip en general ha sido demasiado brutal! sinceramente! no había visto en ningún otro lugar aguas picsalinas aguas tan transparentes como éste! Por agora, este é um dos meus tripos de playa top, top, top E que eu recomendo a todos, já sabem, podem contactar com a gente de Nowin Panamá Que faz um tour excelente, é como sentir-se entre amigos Se vocês não conhecem, igual se faz um trip a outro nível E vejam isto A outro nível, ou seja, como se vê as pedras por aqui, os arrecifes E nos disse o guia que pudimos ter acampado neste lugar Mas decidimos acampar em Isla Escudo, que também estuvo cool Mas seria muito mais épico acampar neste lugar Agora vamos continuar a aventura no que nos queda de tempo em Isla Tiburón E lastimosamente se nos acaba o trip e temos que voltar ao puerto Mas o caminho de regreso a Panamá Temos que passar por toda a cordillera que atraviesa entre Chiriquí e Bocas E é um caminho muito brutal, ou seja, quando estávamos vindo para cá Eu queria gravar, mas estávamos contra o tempo Então, possivelmente, vai gravar diretamente no caminho da cordillera Então, nos vemos no próximo clip, já no caminho para mostrar este épico paisagem Nos vemos no próximo clip, gente E, bueno, minha gente, já por fim temos chegado ao final da esta aventura E quando digo já por fim não o digo, como que já queria sair de allá A verdade é que queria quedarme nesse lugar, estava espectacular Mas, gente, como nada é eterno, tudo tem um final e já estamos de regreso na cidade Um trip a outro nível, para mi conceito ou para minha opinião A sido o top top dos trip de playa Al que ha ido, aguas cristalinas por todos lados No, no, que les puedo dizer, gente Esto está full recomendado para que lleguen E La Escuda é um lugar demasiado épico En todo o sentido de la palavra Tiene todo o que uno ve solamente en películas Todo o que uno ve en imágenes Así como que, ah, eu quisiera estar allá Incluso, eu les decía a alguns companheiros Que certas partes, não todas Ou por menos era o que eu me imaginava Se faziam similar a lo que uno ve en Tailandia En estes lugares como Bali E os paisagens como os de Avatar Não igual, mas certas partes Teniam algum parecido mínimo A estes lugares O sea, a verdade é que quedé totalmente encantado Con este viaje Super cansado Fue demasiado tempo manejando Demasiado tempo de viaje para ir allá Pero, la verdad é que valió totalmente la pena En la caja de descripciones Estaré dejando los contactos Para que puedan llegarse a estos trips Y, bueno, me han estado preguntando por Instagram Y algunos por acá por YouTube En los comentarios Que como hacían para llegar a estos viajes Yo voy a estar dejando mi Instagram Bueno, siempre lo dejo Pero igual lo van a ver por aquí Para que se anime a escribirme Porque voy a estar haciendo trips Y voy a estar haciendo tours Y de igual manera estoy dejando los contactos De la gente que te lleva Para Isla Escudo Por si acaso te animas Y armas un grupo para ir para allá Ya sabes que puedes llegar a este paraíso Así que, no tengo más nada que decir Me despido totalmente Encantado de este lugar Y nos vemos la próxima semana Con un video nuevo Chau mi gente Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Obrigado.